Vamos praticar a resolução de equações e vamos ver algumas que são um pouco mais complicadas que o normal. Vão conter decimais e frações. Vamos supor que tinha a equação 1,2 vezes C igual a 0,6. Então, tenho de multiplicar 1,2 por que número para obter 0,6? Isto pode não ser muito intuitivo, mas, felizmente, podemos fazer isto por passos. Então, primeiro gostaria de dizer, ok, tenho C no lado esquerdo e estou apenas a multiplicá-lo por 1,2. Seria mais fácil se tivesse apenas C, se tivéssemos C em vez de 1,2 vezes C. Então, o que podemos fazer aqui? Bom, podemos dividir por 1,2, mas, como já vimos anteriormente, não podemos fazer isso apenas no lado esquerdo. E se iria mudar, não poderíamos dizer que isto é igual àquilo. se fizéssemos a operação apenas num dos lados. Então, temos de dividir por 1,2 em ambos os lados. Então, no lado esquerdo, 1,2C a dividir por 1,2 e será apenas C. Ficamos apenas com um C. Vamos ficar com C igual a 0,6 sobre 1,2. E agora, isto é igual a quê? Podemos abordar isto de diferentes formas. Vamos liberar-nos dos décimais. Vamos simplesmente multiplicar o numerador e o denominador por um número suficientemente grande, de forma que os décimais desapareçam. Então, o que acontece se multiplicarmos numerador e denominador por... Vamos ver. Se os multiplicarmos por 10, teremos 6 no numerador e 12 no denominador. Vamos fazer isso. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por 10. Então, mais uma vez, isto é a mesma coisa que multiplicar por 10 sobre 10. Não vai alterar o valor da fração. Então, 0,6 vezes 10 é 6. E 1,2 vezes 10 é 12. É 12. Então, é igual a 6 dozeavos. E, se quisermos, podemos escrevê-lo numa forma ainda mais simples. Poderíamos escrevê-lo... Se dividirmos o numerador e o denominador por 6, obtemos 1 sobre 2. Então, isto é igual a 1 meio. E, se olharmos para a equação original, 1,2 vezes 1 meio, podemos ver isto como 12 décimos. 12 décimos vezes 1 meio será igual a 6 décimos. Então, percebemos facilmente que C é igual a 1 meio. Muito bem. Vamos fazer outro. Vamos supor que temos 1 sobre 4 igual a y sobre 12. Então, como é que resolvemos isto em ordem a y? Temos um y no lado direito e está a dividir por 12. Bom, a melhor forma que me lembro para nos livrarmos deste 12 é ficar apenas com y no lado direito e multiplicarmos os lados por 12. Vamos fazer isto amarelo. Então, se multiplicar o lado direito por 12, tenho de multiplicar o lado esquerdo também por 12. E, mais uma vez, porque escolhi o 12? Bom, queria multiplicar por um número que, quando multiplicasse por y sobre 12, obtivesse y. e y vezes 12, a dividir por 12, bom, isto vai ser apenas 1. E, depois, do lado esquerdo, vamos ter 12 vezes 1 quarto, que é 12 quartos. 12 sobre 4. Então, obtemos 12 sobre 4 igual a y, ou poderíamos dizer que y é igual a 12 sobre 4. e y é igual a... Deixem-me fazer isto com aquele amarelo para perceberem que trocar os lados não altera o que estamos a fazer. y é igual a 12 sobre 4. E agora, quanto é 12 quartos? Bom, podemos vê-lo como 12 a dividir por 4, o que é 3. Poderíamos ver isto como 12 quartos, o que seria, literalmente, 3 unidades. Então, poderíamos dizer que isto é igual a 3. y é igual a 3. E podem verificar isso. 1 quarto é igual a 3 sobre 12. E funciona. É isto que é fascinante nas equações. Podemos sempre verificar se acertarmos a resposta. Vamos fazer mais um. Não consigo parar. 4,5 é igual a 0,5n. Então, como sempre, tenho o meu n no lado direito. Mas está a multiplicar por 0,5. Seria melhor se tivesse apenas um n. Então, o que podemos fazer? Bom, podemos dividir ambos os lados. Podemos dividir ambos os lados por 0,5. Mais uma vez, se o fazemos no lado direito, também temos de o fazer do lado esquerdo. E por que estamos a dividir por 0,5? Porque assim ficamos apenas com o n no lado direito. Então, isto será... No lado esquerdo temos 4,5 sobre 0,5. Não quero saltar muitos passos. 4,5 sobre 0,5 é igual a n. Como temos 0,5 a dividir por 0,5, ficamos apenas com um n aqui. E, então, isto é igual a quê? Bom, 4,5 a dividir por 0,5, podemos fazê-lo de várias formas. Podemos ver isto como 45 décimos a dividir por 5 décimos. Ok, isto será 9. Ou, se isso for muito confuso ou um pouco intimidante, podemos fazê-lo como fizemos aqui. Poderiam multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, de forma a livrar-nos dos décimais. E, nesse caso, se multiplicarmos por 10, podemos mover a vírula uma casa decimal para a direita. Então, mais uma vez, temos de multiplicar o numerador e o denominador pela mesma coisa. Estamos a multiplicar por 10 sobre 10, o que é equivalente a 1, o que nos indica que não estamos a alterar o valor da fração. Então, vejamos. Isto será 45 sobre 5 sobre 5 igual a n. E podem dizer, espera, espera, espera um segundo. Acabaste-nos dizer que o que quer que fizéssemos num dos lados da equação, teríamos de fazer no outro lado da equação. E aqui estamos apenas a multiplicar o lado esquerdo da equação por 10 sobre 10. Mas, atenção, lembrem-se, quanto é 10 sobre 10? 10 sobre 10 é apenas 1. Sim, se quisesse, podia multiplicar o lado esquerdo por 10 sobre 10 e o lado direito também por 10 sobre 10. Mas isso não vai alterar o valor do lado direito. Na realidade, não estou a alterar os valores de nenhum dos lados. Estou apenas a tentar reescrever o lado esquerdo, multiplicando-o por 1, de uma forma mais criativa. Mas, reparem, n vezes 10 sobre 10, esta parte continuará a ser apenas 1. Então, não estou a violar este princípio. O que quer que faça do lado esquerdo, também se deve fazer do lado direito. Podemos sempre multiplicar um lado por 1 e podemos fazê-lo quantas vezes quisermos. Tal como podemos adicionar 0 ou subtrair 0 de um lado sem termos necessariamente mostrar que estamos a fazer o mesmo do outro lado, uma vez que isso não altera o valor. Mas, de qualquer forma, temos n igual a 45 sobre 5. Bem, quanto é 45 sobre 5? Será 9. Então, temos 9 igual a... Porque mudei para verde. Temos 9 igual a n. Ou poderíamos dizer n igual a 9. E poderíamos confirmar isso. 4,5 é igual a 0,5 vezes 9? Sim, metade de 9 é 4,5. Vamos fazer mais um. Porque, mais uma vez, não consigo parar. Muito bem. Deixem-me arranjar aqui espaço para poder separar os diferentes problemas. Então, vamos fazer... Vamos ter uma incógnita diferente. Vamos supor que temos g sobre 4 igual a 3,2. Bom, queremos liberar-nos desta divisão por 4. Então, o mais fácil que me ocorre é multiplicar ambos os lados por 4. Então, vou multiplicar ambos os lados por 4. E tudo isto porque 4 a dividir por 4 é 1. Então, vou ter g igual a... Quanto é 3,2 vezes 4? Vejamos. 3 vezes 4 é 12. E 2 décimos vezes 4 é 8 décimos. Então, será 12 e 8 décimos. g será 12,8. E podemos verificar se isto está certo. De facto, 12,8 a dividir por 4 é 3,2.